Linda, linda menina Esse seu jeito maroto que me fascina Quando te vejo, que coisa louca Me enlouquece essa sua boca Quando te vejo, me sinto a criança E a cada dia, me encho de esperança Se fosse Deus, eu te daria o céu Como não sou, te dou meu eu Um cara simples que se apaixonou E fica louco se perder o seu amor Linda, linda menina Linda, linda menina Linda, linda menina Esse seu jeito maroto que me fascina Na imensidão do azul do mar Vou navegando só pra te encontrar Me encantei com o seu sorriso Qualquer lugar com você é um paraíso Menina linda que me conquistou É tão gostoso fazer amor Amor gostoso como a gente faz Eu só espero que não acabe no caminho Linda, linda menina Linda, linda menina Linda, linda menina Esse seu jeito maroto que me fascina Quando te vejo, que coisa louca Me enlouquece essa sua boca Quando eu te vejo, me sinto uma criança A cada dia me encho de esperança Se fosse Deus, eu te daria o céu Como não sou, te dou meu eu Um cara simples que se apaixonou E fica louco se perder o seu amor Linda, linda menina Linda, linda menina Linda, linda menina Esse seu jeito maroto que me fascina Na imensidão do azul do mar Vou navegando só pra te encontrar Vou navegando só pra te encontrar Me encantei com o seu sorriso Qualquer lugar com você é um paraíso Menina linda que me conquistou É tão gostoso fazer amor Amor gostoso como a gente faz Eu só espero que não acabe no cabanço Linda, linda menina Linda, linda menina Linda, linda menina Esse seu jeito maroto que me fascina